Olá meus amigos, boa noite! Este é o meu, é o seu canal Coisa do Sertão Vlog Diretamente de Souza, no Sertão da Paraíba Gente, estamos aqui em frente à igreja de Santa Ana, né? Aqui no bairro da estação, onde está acontecendo as festividades, né? Aqui da igreja Então peço a vocês que curtam, deixem um like, deixem um comentário E compartilhem com os amigos, gente Aqui, ó, diretamente da igreja de Santa Ana, né? Aqui no bairro da estação Onde está acontecendo as festividades, né? Aqui da igreja E é isso aí, gente, vamos curtir aí, vamos compartilhar, né? Vamos deixar seu like aí É isso aí, galera, estamos aqui chegando na entrada, né? Peço a vocês que curtam, deixem um like É a festa social aqui da igreja, viu? De Santa Ana, aqui no bairro da estação, né? É os 90 anos do Padre Mangueira, viu? Aqui, ó, o jubileu O jubileu em 2024, né? Ele está falando ali que é 90 anos, né? Do Padre Mangueira A foto dele está ali, apenas não dá para ver por causa da iluminação, viu? Mas é isso aí, estamos juntos aqui, pessoal Peço a vocês que curtam, deixem aquele like, aquele comentário, né? Daqui a pouco vai acontecer aí a missa, né? Está ali a foto ali de Padre Mangueira Mas não dá para ver, não, por causa da iluminação ali do posto, né? 90 anos, né? O jubileu do Padre Mangueira Aqui da festividade ali Aqui da festa de Santa Ana, né? Aqui, pessoal, fica a escola Beto Freire, né? Onde estudou aqui nosso irmão Vavá Estudou aqui nessa escola Beto Freire, né? Acredito que também meu amigo Geraldo Santo Também deve ter estudado aqui, né? Eu acho que também que Maria da Conceição, né? Maria da Conceição, acho que estudou aqui também, né? E aqui, gente, nessa rua direto aqui Moram os pais de Geraldo Santos, né? Nossa amiga aí que mora lá em Manaus, né? Mora aqui nessa rua, né? Os pais dele, na família dele E lá do outro lado ali mora a família de Maria da Conceição, viu? E aí, pessoal, está vendo aí os barracos aí armados? Os barracos, né? Onde vende as comidas típicas, né? Aqui para as pessoas que vêm Para a comemoração aqui do jubileu, né? Das festas de Santa Ana, né? Aqui no bairro da estação, né? Aí está muita gente já aguardando Daqui a pouco vai começar a missa, né? A missa acampal aqui E aí estão o pessoal, né? Os fiéis aí, né? Aguardando para Receber a palavra, né? Aqui do A palavra aqui da Dos missionários, né? É isso aí Estamos juntos misturados Aqui diretamente do Bairro da estação em Sousa Para o Brasil e para o mundo, viu? Mostrando aqui as festividades Aqui da Igreja de Santa Ana Aqui no bairro da estação, né? É isso aí, né? A gente vai aproveitar, né? Fazer esse vídeo aqui Enquanto não começa ali a missa, né? Peço a vocês que curta Deixa aquele like Aquele comentário Compartilho com os amigos Com a família Diretamente aqui da Igreja de Santa Ana Aí estão os barracos aí, ó O pessoal aí Comendo os quitutes, né? Salgadinhos, suas tortas Só coisa boa aí, viu gente? É isso aí, minha gente Continuando aqui, ó Nessa rua aqui, gente Mora os pais De Maria da Conceição, né? Mora aqui nessa rua aqui, ó Aqui ao lado da Igreja de Santa Ana Aí está, ó A igreja que está passando Pela construção, né? Uma nova arquitetura aqui, né? Então, gente Peço a vocês que curta, né? Deixa aquele like Aquele comentário Compartilha aí Com os amigos Se inscreva, gente É de graça Não custa nada Você se inscrever aqui no canal É de graça, ó E aqui é os barracos, né? Que vende cachorro-quente Pastel Torta Doce, né? Olha o Godão Doce Vende muita coisa aqui Olha, pessoal Aqui está os estandos doces Aqui as barracas dos doces Aqui da Igreja de Santa Ana Vocês que moram fora aí Olha aí Geraldo Santos Que mora lá em Manaus Olha as delícias aqui, ó Geraldo Santos Os pais dele moram aqui de lado Ele mora em Manaus Mas os pais dele Mora aqui nessa rua Do lado aqui, ó Moram em Manaus Olha quantas delícias, ó Tem bolo ali, ó Olha aí Geraldo Santos O suspiro O suspiro Doce de todo tipo, ó Brigadeiro Vai até quando aqui essa festa? Vai até sexta-feira Até sexta-feira É Algum doce, olha aí E amanhã Amanhã É especial Aniversário Padre Mangueira Vai ser celebrada Na nova Matriz de Santa Ana Oh, coisa boa Lá dentro, né? Lá dentro Olha aí Vem fazer um vídeo, olha aí, pessoal Amanhã É os 90 anos Do Padre Mangueira, viu? É uma história grande aqui, Soda E aqui, gente Tá o barraco aqui De salgada aqui, olha aí Um real a unidade Um real a unidade Olha aí Vocês mataram a saudade aí, gente Olha É isso aí, minha gente Eu vou me despedindo de vocês aqui Peço a vocês que deixem um like Deixem aquele comentário, né? Amanhã É os 90 anos Na comemoração dos 90 anos Do Padre Mangueira aqui Da Igreja de Santa Ana, viu? Peço a vocês que deixem um like Deixem um comentário E amanhã, gente Se der certo Vem aqui gravar ao vivo, viu? Valeu, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau